Aqui é o local de ponto de venda de droga, aqui próximo a Gil Martins, aqui os policiais agora, a gente está acompanhando aqui os policiais no carro lá na frente, e a motocicleta parou, parou lá no local, no local de venda de droga lá, as informações, que lá vem de droga, e a gente vai acompanhar o trabalho dos policiais na fase de ataque do primeiro batalhão. Veteu o pé na porta, o cara correu, o cara forneu. Está aqui os policiais, agora entram aqui na boca do local encontrado droga, venda de droga, no momento que a polícia estava observando o movimento aqui da droga. O capitão já é conhecido, né capitão? É, já é conhecido, a gente já tem problema na zona norte, veio para cá, e eles estão fazendo a mesma prática, vendendo droga. E aqui a venda de droga é grande? Isso, a vizinha já está se incomodando, recebeu várias ligações anônimas, e hoje conseguimos aqui pegar uma bateria. O usuário estava comprando a droga? No momento da prisão, a bateria. E foi encontrada a droga do usuário? Aqui, uma pequena quantidade, mas nós vamos encontrar o restante aqui, dinheiro trocado, bastante dinheiro trocado, e droga aqui, droga. Mas a gente acredita em mais. O bateria já é conhecido, tal da zona norte, não foi bateria? Rapaz, sim senhor, mas... Tu mora em qual bairro? Não mora em qual bairro. E mais um noiaram, foi pegar o cara comprando a droga, e agora? Mas a droga não era minha. E o cara de quem é a droga? Do meu sobrinho. Do teu sobrinho? É a dele. Tu tá dizendo que é dele, é a menor de idade? Não, ele é de uma hora que correu. A droga era dele, não tinha como eu correr, tinha que ficar em casa aqui. A droga não era minha. A quantidade de droga já encontrada aqui pela força tática do primeiro batalhão. A boca realmente aqui, a denúncia pelo WhatsApp, foi certeza? Foi certeza. Pessoal, aqui o vizinho, a tábua tudo doido com ele aqui. Ele vendendo droga aqui no local. Conseguimos achar o entorpecente aqui, a pedra grande, mais ou menos 150 gramas. E as informações que tu já tava com mais de seis meses vendendo? Quanto tempo mesmo? Fala a verdade. Quanto dia. Quantos dias assim? Uma semana tu tava vendendo droga? E aí tu vende cocaína, maconha e crack. É isso? Como é que funciona aqui? Aqui é uma espécie de uma mini Fortaleza. Essa porta aqui permanece fechada. E a noite aqui aberta, essa peçorazinha aqui, tá pra ficar. É uma mini Fortaleza. Mostra aqui pra gente, vem que vai sair aqui fora. Tem que viver muita dificuldade em envolver esse local. Aí, bosta aí capitão, agora mais uma vez. Fecha aí. Aí o cara bate na porta, né? Como é que é? Abriu, passou a droga, recebeu o dinheiro e pronto. A negociação tá feita. Aqui é a cocaína. Cocaína já é pronto para uso. Ele vendia em torno de 50 reais, esse masturzinho. Aqui é o crack. Crack pronto para uso também. Valor de 10 reais. 10 reais a pedrinha. E a maconha. Aqui é 10 reais também. Já no ponto de uso também. Aqui ele ia dolar ainda. E grande essa pedra, né? O tamanho dessa pedra. 200 gramas. Ele ainda ia dolar. Ou seja, ia cortar em pequenos pedaços para vender. E agora ia ser conduzido pra onde? Centro de pra grande. Então tá aí capitão Souza Marques, comandante da Força Tática do 1º Batalhão Bateria, que já é conhecido. Aqui na proximidade, na Avenida Gil Martins. Olha só aqui. Aí de noite aqui é venda de droga, que era grande. E aí os policiais ficaram só observando na hora que o usuário chegou. Aí o bateria tentou se livrar da droga, mas aí se deu de mal. Então aqui os policiais da Força Tática e a gente aqui resistendo mais um flagrante do repórter. Pera aí.